E a gente fala agora sobre o uso indevido de margem. A Constituição Federal garante que usar fotos ou vídeos de uma pessoa sem autorização é crime. E é em cima dessa lei que uma agência especializada em modelos negros entrou com uma ação na justiça. Para entender os detalhes dessa história, nós recebemos aqui no estúdio a Renata Abreu, que é assessora de imprensa da agência. Renata, seja bem-vinda aqui ao seu jornal, viu? Primeira vez aqui? Sim, é a primeira vez. Aí, seja bem-vinda. Renata, eu queria saber, primeiramente, o que aconteceu sobre esse caso que vocês estão aí brigando na justiça? Na verdade, o Estadão procurou a agência HDA, que é uma agência que foi fundada em 2000, para fazer uma reportagem a respeito de afroempreendedorismo, isso em 2014. E essa matéria foi feita com a imagem da agência de sete modelos, acompanhado do Helder Dias, que é o dono da agência. E passado dois anos, em 2016, o jornal Estadão utilizou indevidamente essas mesmas imagens vinculadas a reportagens relacionadas à criminalidade. E essas imagens só tinham sido liberadas para essa reportagem de 2014, não de 2016. Essas imagens ficaram guardadas no arquivo do jornal Estadão de 2014 até 2016, depois utilizadas sem autorização do Helder Dias e dos demais modelos que participam dessa reportagem. E aí, o dono da agência, Helder Dias, ele entrou com um processo por danos morais, né? A imagem da agência, e esse processo está correndo injustiça, já está em segunda instância. Já está em segunda instância, já. Isso. E na primeira instância, o jornal Estadão ganhou a causa, ganhou a primeira instância. E na segunda, que ainda está em processo, está em processo de revisão, e a agência está aguardando o resultado desse processo. Mas aí, vocês dizem que o Estadão começou a usar a imagem dos modelos e das modelos em matérias adversas, ou seja, não focado na matéria que foi feita em 2014, sobre empreendedorismo dentro da população negra. E o que os modelos, qual foi a reação dos modelos da agência quando eles viram a sua imagem estampada, aparecendo em outras matérias? Qual foi a reação deles? Foi uma reação de surpresa, porque essa reportagem, essa imagem, esse uso, não tinha nada a ver com o assunto da primeira pauta. Pelo contrário, era a primeira pauta, a pauta pela qual foi cedida as imagens, que foi a razão principal da matéria, foi trazer justamente positividade para um projeto da agência HDA, que foi fundada em 2000, que tem já 18 anos de história, e que a época estava falando justamente dos elementos positivos de colocação da população negra no mercado de trabalho via mercado da moda. E aí você vê, são pessoas que têm esse trabalho de voltado para a beleza, de repente se vê associada à imagem ligada a reportagens de criminalidade, de violência, de colocação, de reforçar estereótipos. Justamente essa é a grande questão em relação à tentativa desse processo de pedir uma indenização por danos morais, justamente porque está, justamente a tentativa de colocar a agência num lugar negativo, sendo que o objetivo dela é trazer um outro olhar sobre a população negra, ao invés de sempre, e o que o Estadão fez foi contribuir para estereotipar ainda mais essa população que busca um outro caminho. É verdade que eles usaram a imagem dos modelos em pautas policiais? Sim. Tem inclusive... Foi esse tipo de conteúdo... Exatamente. ...que foi veiculado. Exatamente, como se eles tivessem feito declarações, essas declarações não foram feitas. Eles associaram como se eles tivessem participado de uma pauta em que eles falavam a respeito de confiabilidade da polícia. E o que o jornal alega sobre esse caso? O que eles dizem em defesa deles? Eles dizem que o Helder Dias, à época, não assinou nenhum documento falando a respeito dessa exclusividade da imagem. Essa é a alegação que eles têm, que não houve um contrato sobre essa exclusividade. Isso, sobre a exclusividade das imagens. E no caso de haver uma punição, que tipo de punição a justiça prevê em caso de uso indevido da imagem das pessoas? Você sabe, Renata? Não. Tem esse dado? Provavelmente, com certeza, haverá uma punição caso eles sejam condenados. Mas vocês estão na expectativa de que, nessa segunda instância, haja uma resposta positiva. Sim. Foram três desembargadores que votaram e dois votaram favoráveis à agência, mas o terceiro desembargador pediu a revisão do processo. Então, a gente está aguardando para ver qual vai ser o resultado desse processo. Tá certo. Renata, obrigado por ter vindo aqui no seu jornal, viu? Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço a atenção e a oportunidade de falar desse caso. Obrigado. Obrigada. Obrigada.